Trazer um tema e pregar-se o coordinado a esse tema O tema que eu quero trazer, e Deus colocou no meu coração Eu quero colocar um tema para esta mensagem Que toda obra missionária precisa ter o Espírito Santo Não existe obra missionária sem o Espírito Santo Não existe missões sem o Espírito Santo Observamos que Jesus, no capítulo 4, versículo a partir do primeiro De Mateus nós vemos Jesus, que logo após ser batizado no Rio Jordão foi João Batista A Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma de bomba E em seguida a Bíblia diz que quando o céu se abre o Espírito desce E Deus fala no céu dizendo, este é o meu filho amado A Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto Para ser tentado pelo diabo Observa a igreja, que Jesus não vai sozinho para o deserto Mas vai sendo conduzido pelo Espírito Santo O Espírito Santo precisa estar na obra missionária Para que venha haver fruto Para que venha haver manifestação de poder Pois o Espírito Santo sempre esteve presente nas sombras bíblicas Observa no Gênesis, no capítulo de número primeiro A Bíblia vai dizer para nós no início do capítulo primeiro Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas O Espírito Santo sempre esteve em eventos grandes da Bíblia A história diz para nós que Jesus estava prestes a morrer e a ressuscitar E depois subia ao céu Os discípulos já via a ausência de Jesus Jesus vai animar os discípulos Vai animar aqueles que estavam com Ele Quando Ele diz, eu não vos deixarei ófão Mas eu vou para o Pai e rogarei ao Pai Para que Ele envie outro consolador Observa que Jesus está dizendo que vai rogar ao Pai A palavra rogar significa pedir intensamente A palavra rogar significa implorar por algo Pedir coisa, via algo Pedir intensamente algo Observa que a preocupação de Jesus é tão grande Que o Espírito Santo esteja presente na obra missionária Que Ele vai rogar no céu ao Pai Pelo Espírito Santo Esquecer e se manifestar na igreja Porque Jesus sabia que se os discípulos não tivessem a presença do Espírito Santo Nada estava certo E os discípulos estavam preocupados para o Espírito do Moisés E a Bíblia diz que Jesus Ele veio para eles e disse assim Vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar Quando estiveram diante dos homens Nas sinagogas Porque na mesma hora que vocês vão falar O Espírito E na luz está Tem voz Quem acredita que o Espírito sempre fala Quem acredita que o Espírito sempre revela Quem acredita que o Espírito sempre está aqui Levanta a mão pra cima Abre a tua boca de grita da hora E tem um prato nessa mente Porque o Espírito sempre está aqui E Ele está falando nessa mente Quem acredita que o Espírito sempre está aqui A Bíblia diz que era Páscoa quando Jesus se entrega Quando Jesus move e ressuscita No domingo de manhã A Bíblia diz que Jesus ressuscita E Jesus após a sua ressurreição A saída cerca de 40 dias Aparecendo E até banqueteando com os discípulos Se alimentando com os discípulos Lembra quando Ele acompanhou os novos discípulos no caminho de Emmaus Que a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que no partir do pão Os discípulos perceberam Que era a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que Jesus apareceu E as últimas instruções para os apóstolos A Bíblia diz que Jesus falando com eles Jesus determina que eles não se ausentem de Jerusalém Mais que esperassem a promessa do Pai A Bíblia diz que os discípulos esperavam O apóstolo Paulo vai dizer Que eram cerca de 500 crentes Em um mesmo lugar Mas a Bíblia diz que apenas Quase 120 crentes Permanecem no mesmo lugar Em oração A Bíblia diz que eles permaneceram Quando Jesus é ascensão ao céu A Bíblia diz que eles continuaram em oração A Bíblia diz que eles continuaram orando Eu agora vou ver Jesus Pelos olhos da fé Entrando agora No céu Sendo recebido pelos anjos O setão da direita do Pai Mas a Bíblia diz E quem falou foi Jesus Que quando ele chegasse lá Ele ia rogar a alfaga Para ele enviar o teu sonador E a Bíblia vai dizer pra nós Eu acredito Que Jesus está rogando Jesus está recebendo Jesus está pedindo Pai Envia o Espírito Santo Envia o Consolador Eu prometi pra eles Pai Que o Espírito ia descer sobre eles Aleluia meu Deus E é enquanto isso Os discípulos estão em Jerusalém Dentro de um cenário A Bíblia diz que eles estão esperando E a festa do Pentecoste agora Está acontecendo A festa do Pentecoste acontece Aleluia E o quagésimo dia E o quagésimo dia Oh aleluia Passando-se cinquenta dias Após a Páscoa Jesus já havia subido E agora Depois que Jesus subiu Cerca de dez dias Os discípulos estão em Jerusalém No cenário Esperando a promessa Porque toda promessa Tem um tempo de espera Quem não espera a promessa Não vê ela se cumprindo Era um certo de quinhentos crentes Mas só se edificaram Aleluia Tem muita gente que não está vendo A promessa se cumprindo Porque não está esperando Não está ficando Aleluia Que o tempo serve E não está certo da promessa Sabe o que é que acontece? Ele perde Ele não vê a promessa se cumprindo E o cantor que não espera o tempo E o CDC gravado Ele não vê o seu CD O pregador que não espera O tempo de Deus revelar a mensagem Ele não vê a mensagem se cumprir na vida O pastor que não espera O tempo de Deus cumprir As promessas da vida Ele não vê as promessas se cumprindo Todo crente que tem uma promessa Tem que esperar a promessa se cumprir E a vida diz que Jesus deve a vida Esperem Esperem a promessa Aleluia E a Bíblia vai dizer pra nós Cumprindo sim O dia que pentecorte Estavam todos Reunidos No mesmo lugar Porque toda obra missionária Que precisa do Espírito Santo Tem que ter união A primeira coisa que eu vejo aqui É a união na igreja É a união entre os apóstolos É a união entre os discípulos Eles estão unidos E a segunda coisa que eu vejo É que eles estão no mesmo lugar Unidos E também no mesmo ambiente Porque não existe união Se não tiver no mesmo propósito Não tem união Se não tiver no mesmo Espírito Na mesma fé No mesmo lugar Aleluia E a igreja tinha isso Tinha um medo Aleluia E a Bíblia vai dizer pra nós Que eles estão se cumprindo No dia de pentecorte E repetir Feio do céu Feio do céu Feio da tua louca Sua Pelo amor de Deus A bacanha Sala bacana Eu vou liberar o meu Amapaxar A bacanha Tem gente que não vai receber Se não crê Agora se crê vai receber Se crê vai receber A promessa se cumpriu E veio da onde do céu Porque toda promessa de Deus Ela não vem de baixo Ela vem de cima Ela vem de cima Quem acredita Recebe aí A promessa vai vir no alto A promessa vai vir no alto Vai chegar Vai chegar Ela vem de cima Não pode esperar Porque ela vem Quando ela vem de cima Eita A bacanha Eu tô cheio Aqui eu não tô me cuidando Hoje Amapaxar A bacanha Eu não tenho como eu tá Tem gente que vai receber A bacanha A bacanha Eu vou liberar o que Deus Tá mandando eu falar Aleluia Quanta promessa vem do alto Não tem capeta do inferno Que impede Quanta promessa vem do alto Não tem nome na terra Não tem demônio no inferno Que eu posso impedir Porque ela vem de cima Ela vem de cima Quem é a cega 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 É de cima 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 que a promessa vai chegar É de cima Aleluia 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 Meu Deus Aleluia 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 Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Porque quem está cheios do Espírito Santo Porque quem está cheio do Espírito Santo Tem autoridade Quem está cheio do Espírito Santo Tem poder de Deus na vida A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo A Bíblia diz que o vento que veio Era de um som invienente e impetuoso A palavra invienente quer dizer Rapidez Velocidade Pressa Eu aprendo aqui e recebo uma revelação de Deus Quem estiver comigo na mensagem vai receber Que no Espírito de Deus Ele tem pressa de usar a igreja O Espírito de Deus Ele tem pressa Por isso que o vento é evidente Porque ele tem pressa de usar o Espírito Ele tem pressa de usar o diário Ele tem pressa de usar o ensalvado Ele tem pressa de usar o pregador Ele tem pressa de usar o bastão Ele tem pressa de usar o evangelho Ele tem pressa Ele me peça, ele me peça Aí tem muita gente que fica me encheando Fica comigo e respeita o santo Tem peça Aleluia, meu Deus! Aí o meu Deus fica sustentuído Fica fugindo Mas o pico santo tá dizendo Eu peço peça Que te usava sem medo Porque é peça Porque tem gente gemendo Tem aulas morrendo Tem pessoas que estão nas piotas Tem pessoas que estão na perfeição No ar inteiro O meu Deus tem um vício Estão no alcanismo O Espírito Santo tá dizendo Pai grande Eu sou o fiendente Eu tenho peça Eu tenho peça Eu tenho peça Eu tenho peça Amém! E viamente E impertuoso Aleluia, meu Deus Veloz Eloquente Impertuoso É o vento que desceu Impertuoso Quer dizer forte Poderoso vento Vento forte e poderoso Que desceu A você que entendeu Levanta a mão pra receber a profecia Isso é a revelação de Deus O Espírito que desceu Chega na tua vida Ele foi o pressa de te usar Mas ele também te usa Com autoridade Com poder Impertuoso Calabaxai Calabacandaraga Ferverenço Ele desce trazendo o poder Ele desce trazendo o despertamento Para a igreja Ele desce dizendo Eu vou usar com velocidade Ele está dizendo Eu vou sobrar a igreja da terra Eu vou sobrar os missionários da terra Eu vou sobrar o mundo deles Eu vou sobrar o mundo da igreja que vem da terra Ela não vai ser febrosa Ela não vai ser eloquente Ela não vai ter autoridade Ela não vai ter poder Eu vou sobrar o mundo da terra Eu vou sobrar o mundo da terra Eu vou sobrar o mundo da terra É por isso que Jesus disse assim As portas do inferno Não vão prevalecer Eu vou sobrar o mundo da igreja Eu vou sobrar o mundo da terra Eu vou sobrar o mundo da terra Você demorou eu Eu demorou eu Vamos falar do Deus aqui Vamos lá Calabaxai Aselmo pra cantar Mas tem que ir no céu E tu saiba o vento forte O vento forte O vento forte O vento forte Aselmo Alguém pode te chamar de fardo Alguém pode dizer tudo que não consegue Mas sabe Deus está dizendo que é forte O 진po de Deus é forte 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 E tremende Velocidade E perdooso Força E a verdade que eu não faça É por isso Um aplauso que o Paulo disse Quando eu penso que eu estou fraco Aí é que eu estou forte Porque eu tenho medo de Eu tenho medo de se abençoar Se abençoar Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Tem jogo de bravo ali nessa barriga Deus tá te dando Velocidade pra pegar Velocidade pra ganhar Velocidade pra fazer Ei! Tá te dando força Ferça tu é que me faça Gostem em festa Gostem em festa Gostem em festa Eu te coloquei como um torre forte, naquele lugar, na Bacanaraia. Eu vou confirmar o que eu tenho contido aqui hoje, ó. Que é uma Bacanaraia. Que eu tenho levado a uma direção espiritual. Olha só. É fantasia. Tudo em pé, tudo em pé. Tudo em pé. Que é que não vai gastar menos. Consegue! É só. Eu teiem que eu este encontro no Torre desde hoje Pelo à infância. I usable. Pelo à infância. O carro do trio te Hilalo! Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é vingas, repartidas com o que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é vingas, repartidas com o que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é vingas, repartidas com o que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Quanto aos tempos acontecem a vida de Deus, que é diferente aos quais pousavam sobre cada um deles. Eu conheço na Bíblia O vento do norte, o vento do sul O vento do leste, o vento do aeste O vento do norte Quando sopra nas plantações de Israel Salomão disse que é um vento assim Um pouco frio Esse vento eu não vou profetizar aqui Porque eu não quero frieza aqui hoje Aleluia meu Deus O vento do sul sobrou O navio quando Paulo ia para a Itália E trouxe um outro vento Que derrotou, quebrou O navio, quebrou tudo Esse vento aqui de quebra tudo Eu não vou profetizar aqui hoje não E Paulo foi apanar na liga de mal Por causa desse vento Mas Deus operou Mas eu não vou profetizar esse vento aqui não Existe o vento do leste O vento do leste Eu também não vou profetizar Porque ele entrou dentro da casa Dos filhos de Jó E sobrou nos quatro mil da casa Matou todos os filhos de Jó Sobrou só um cérebro para contar a história Esse vento que mata Eu não vou profetizar aqui hoje não Existe o vento do oeste Esse vento Eu podia até profetizar ele Porque derramou uma chuva Em Israel A Bíblia diz que Elias morou E não choveu Por três anos e seis meses Elias morou de novo E veio o vento E ele que veio E trouxe uma chuva Aleluia Meu Deus E molhou a terra seca Para Israel Eu podia profetizar esse vento E eu derramar uma chuva aqui E molhar uns crentes Que estão secos aqui hoje Aleluia Tiro-se E o vento que eu vou profetizar É maior do que o vento do norte É maior do que o vento do sul É maior do que o vento do leste É maior do que o vento do oeste O vento que eu vou profetizar Não é o primeiro Não é o segundo Não é o terceiro Não é o quarto É o quinto vento O vento que vira a mente 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 O sangue não se alementa, o chá, o chá Pega, 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 pega Pega, 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 vai, 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 vai Ó, tem chinho, a minha mão, chora vindo, chó Não me peça a sua perna, os ch meras aí, chá, chá Ô, vindo, 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 vindo Ó, tem chão Pode saltar fundo, não sem Aqui no meu nome não é sempre a gente O que é o espirito? O que é o espírito? O que é o espírito? O que é o espirito? Obra que chavá É de minha presença O espírito sempre Se da velar Ela vai ficar ganhando A minha bagaia é sério Bruna vaqueta é, Bruna vaqueta é a nação Além do vento do Espírito, tem milagre Além do vento do Espírito, tem poder, tem agamação Tem profecia, tem remédio, tem batismo, tem cura Tem milagre, vem, 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 vem Vem, 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 vem Com também, com o teu ministério nessa terra O abacanarai Eu vejo duas coisas Velocidade e força Podато está precisando de força O abacanarai Ninguém entra no velocidade se não tiver força Deus está digando hoje Que está te fortalecendo Porque as afrontas e sigo grito Ele é até de um tristecido Mas perdi nessa noite É de defesa, é arte Ele bate na siga Eu tenho que dizer essa merda Eu tenho que dizer Pega bem e pega Se não tiver o vento do Espírito Se não fosse o vento do Espírito Não saia nada aqui Sabe por que Deus está derrubando Para ele aqui Não é por causa do bastão ou não É xoxão bem cinza Mas é porque tem uma presença aqui Tem um poder aqui Tem um vento aqui Tem um Espírito que peça aqui E é pena, e fala E revoca Se não tem o Espírito Santo A gente não vai muito longe É por isso que Jesus disse Eu vou rogar o Pai Para ele enviar outro consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode ver E nem receber E ele habitará em vós Para sempre Por que o Espírito desceu? Porque Jesus sabia Que ia ter dia Que ia ter crente fraco Ia ter dia Que a gente não ia ter força Para orar Aí a Bíblia diz Que o mesmo Espírito Indecede Congibidos Inespremíveis O Espírito Santo Revela os mistérios Profundos de Deus É por isso que toda Alta missionária Tem que ter a presença No Espírito Santo Aleluia Eu vou orar agora E agradecer a Deus Com a oportunidade Levada Colossi E eu vou orar Aleluia Aleluia meu Deus Eu vou pedir Para a pastora Dar um abraço Para a irmã Alguém que eu quero Vem aqui minha filha Na frente Que ela vai te dar Um abraço aqui Igreja esteve a mão Deus precisa Abraçar ela Aí ó Ura pra canharalha Ele vai usar aí ó Shalom tui De canharalha Para dar um abraço Aqui meu Deus Ela não pode sair Nesse mundo Sem receber esse abraço Mas eu vejo Deus Que o Senhor Está nascendo agora Eu vejo Quando eu fosse A maior igreja O Espírito de Deus Está pra cedo Ela está chorando agora Eu estou sendo Agora consolada Porque há uma presença Do Espírito Sempre aqui agora É sempre agora aí ó Pega agora Pega 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 O rapaz que é baralha O rapaz que é baralha O rapaz que é baralha Você que quer ver Fica aqui na frente Você que quer cura Fica aqui na frente Pai Se tu quiser curar Fica por agora Se tu quiser renovar Remova agora Senhor Fala Dessa terra De meu Deus Aleluia Aleluia Quero orar Quero orar por ti Você mesmo Vem aqui na frente Levanta teus mãos pra cima assim Fecha teus olhos Porque Deus vai tocar aqui Eu não vou fazer nada Mas o Espírito Santo Desce aqui Porque eu vejo Um muro Na tua frente Eu vejo Deus Quebrando hoje Esse muro Porque ele impede Algo na tua vida Não te conheço Tô te vendo Pela primeira vez Deus tá dizendo Tô quebrando hoje Esse muro Que tá na tua frente E tô te dando Vitória mulher Não pensas que eu Te esqueci Foi eu Quem te escolhi Te separei Tenho uma obra Na tua vida Quem vai adorar Irmão Porque Deus tá falando aqui Amor meu Deus Glória Eu vejo meu Deus Deus hoje Descendo sobre a tua vida O rabão Tu e o decantará E a providência Eu vejo meu Deus Descendo a providência Hoje Deus tá quebrando Todas as muralhas Que tava impedindo Recebe nessa noite Recebe o toque Nessa noite Recebe o toque Nessa noite Deus quebra As barreiras Hoje Deus joga Por terra Hoje E te dá Vitória Recebe em nome De Jesus Dá um abraço Nela aqui Imagina Abraça ela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ai De caralho Aquela irmã de branco Que entrou aqui Vem aqui Vem aqui na frente Meu Deus Eu não sou muito De passar esse negócio De revelação não Urabacana Solta aí Ai meu Deus Vem aqui na frente Eu te trouxe aqui Só pra te dar um Livramento Sabia Urabacana Araia Porque o diabo Já tentou muito Esse ano Te destruir Ai Decantará E o diabo Não ia deixar A pervirada de ano Na tua vida Levando a tua mão Pra cima Por abacana Araia É um escolhido E Deus está dizendo O que ele está Dizendo Só porque tu é um escolhido Deus está dizendo Que está dizendo Livramento Hoje Eu vejo Deus Fechando a cova Hoje Eu vejo Deus Só canta Deus não era pronta E tudo não suporta Costas da vitória Tem que ver o Deus Deus sabe cantar É nós em montanhas Deus faz você Abraçando aqui Abraçando aqui Ura pra camara Ura pra caixar É muito a caixar Pra fazer o mais Como ele quer Eita Basta por isso Chega as coisas novas Quem te viu o mais Vai se admirar Recebe redor A igreja Esse é o nosso Deus Ele no universo Nada é impossível Recebe o cura agora O cura O que ele quer Vem ao nosso amor Tudo é necessário Seu que ele está Cascado do caminho do Senhor Vem aqui nessa noite Volta pra Jesus Vem aqui nessa noite 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 Tchau.